Eu também gostaria de agradecê-lo muito pelo convite, e para esse convite de vir sempre. Senhoras e senhores, vocês sabem que o mundo, o populismo mundial, já tornou uma coisa espalhada em todo o discurso político global. Não temos apenas atores de direita, mas de esquerda, até marcados como populistas, até para o Macron, por exemplo, em 2017, ele foi considerado um populista na época, um populista do centro extremo, do extremo centro. Então, isso levanta a questão, por exemplo, quais são, o que eles populistas têm que compartilhar, por exemplo, se não, certamente não é um conteúdo de política, né? Então, com isso, eu gostaria de falar primeiro sobre algumas questões, algumas observações minhas sobre a definição mais precisa, ou uma compreensão melhor sobre o populismo, e também gostaria de falar sobre populistas no poder e o que eles tendem a fazer. vou focar sobre essas situações onde, de fato, eles têm o poder, acrescentando as questões do Wolfgang, né? É onde são os atores dominantes, não os parceiros júniores, por exemplo. E depois eu vou falar, por último, né? Vou falar sobre estratégias antipopulistas, que foi uma tentação enorme para os democratas liberais, mas eu tenho certeza, tenho certeza, não funcionam. E depois eu vou mostrar duas diferenças aqui com o Wolfgang, que se não eles vão dizer, ah, é sempre a mesma coisa, aquele discurso homogêneo, aquelas elites liberais, não, eu vou tentar brigar um pouquinho, para animar as coisas um pouco. Populismo. A sabedoria convencional é que os populismos são aqueles que criticam as elites e o establishment. Por um lado, é óbvio, por outro lado, você vai dizer, isso é uma ideia muito estranha. Até recentemente, qualquer livro didático iria falar que ser críticos contra os poderosos na política, na economia, na cultura, é um sinal de bom envolvimento democrático. Século XXI nos dizem que as pessoas que criticam, de certa forma, são, de certa forma, perigosos com relação à democracia. As coisas não podem ser tão simples assim. É verdade que quando os populistas estão na oposição, eles criticam governos e outros partidos também, mas sempre fazem uma outra coisa. Eles alegam que eles, e apenas eles, representam aquilo que populistas tipicamente chamam as pessoas verdadeiras, ou melhor, a maioria silenciosa. Talvez isso não seja tão ruim. Não é a mesma coisa que racismo ou no contexto europeu. Um ódio fanático quanto à integração europeia. E essa ligação de um monopólio de ter pessoas representantes aqui terá duas consequências quanto à democracia. Primeiro, o populismo sempre vai dizer que outros no poder, outros que são contra o poder, são fundamentalmente ilegítimos. Não é apenas uma questão sobre políticas ou indo contra valores. Isso é normal. Mas, não, o populismo sempre é uma coisa totalmente pessoal e moral. A questão é sempre acreditar que os outros são corruptos, têm personagens tortas, por exemplo, esquisitas. O que o Trump fez na sua campanha, vis-à-vis do seu oponente, era de muitas maneiras extrema. Mas eu não acho que era uma exceção. Todos os populistas se envolveram, se envolvem nesse tipo de retórica. E depois também, os populistas também dizem que todos esses cidadãos, todos esses, entre as pessoas em si, a população em si, que não compartilham essa compreensão simbólica de quem de fato são as pessoas reais e não suportam os populistas, todas essas cidadãs, você pode, de fato, duvidar se eles pertencem às pessoas. Por exemplo, gostaria de ilustrar isso com dois exemplos. Vocês vão lembrar aquela noite traumática do Brexit. O Nigel, que era do Partido Inglês, de Independente Inglês, ele disse que isso era uma vitória para as pessoas, de fato, as pessoas verdadeiras, implicando que 48% de cidadãos ingleses que queriam permanecer na União Europeia, então, não são verdadeiros, não pertencem, não pertencem aos ingleses. Por exemplo, aos ingleses, ao povo inglês. Por exemplo, aquele discurso de campanha pelo homem que está na Casa Branca. Em 2016, maio de 2016, Trump disse que a coisa mais importante é a unificação dos povos. E os outros povos não significam nada. Então, eu espero que vocês conseguem ver onde está indo. A questão do populismo aqui não é uma coisa anti-elitista. Qualquer um pode criticar o elitismo, mas isso não é um perigo para a democracia. O importante, e aqui, e que é um perigo, é essa tendência a sempre excluir os outros, a nível de políticas, partidárias, e também a nível das pessoas, do povo em si, onde os populistas aqui. E mesmo essas são as pessoas verdadeiras, o povo verdadeiro, e mesmo que você tiver um passaporte alemão, americano ou brasileiro, mesmo assim você não pertence. Eu gostaria de mostrar isso, que eu acho que pode ter uma relevância muito específica, especificamente onde eu moro, no país em que eu moro, à medida que nós estamos indo em direção à próxima eleição presidencial. O que eu estou tentando mostrar até agora, você pode acreditar que populismo poderá perder as eleições, ou não ganham uma maioria esmagadora. Obviamente, eles têm um problema. Como é que é possível que, por um lado, eles apenas representam os povos, e por outros, não, não ganham? Então, o que acontece? Existe, eu diria, uma estratégia típica, mas não sempre, nem sempre encontrada, onde populistas que perdem abordam essa questão. Muitas vezes, o que eles fazem, eles argumentam, essencialmente, olha, por definição, se a maioria silenciosa não fosse silenciosa, então sempre já estaríamos no poder, porque nós somos os únicos que representam a maioria. Então, se não ganharmos, então talvez seja uma hora de ver, olhar essa maioria, e o que nós vemos é que essa maioria silenciosa, nós vemos que nós não vemos uma maioria silenciosa, mas que foi silenciada. Alguém manipulou as coisas por trás das cortinas, e é por isso que não estamos ganhando. Muitos vão lembrar os comentários do Trump, e depois da eleição, na eleição de 2016, ele disse, se eu aceitar o pro-win, eu vou contar na época. Todo mundo entendeu que até 70% dos apoiadores do Clinton, se a Clinton ganhar essas eleições, então alguém manipulou as coisas. Voltando, então, isso vai mostrar que grande parte dos cidadãos são tão podres que você não pode confiar neles. E essa desconfiança é alimentada pelos políticos populistas. Olha, eu não estou querendo dizer que nunca podemos criticar os nossos sistemas eleitorais e instituições, especificamente não apenas nos Estados Unidos. Há muito o que criticar, muitas coisas que podemos falar. Agora, existe uma diferença, senhoras e senhores, entre esses avanços dessas críticas, alguém dizendo que o nosso sistema está podre, isso porque eu não ganhei nas eleições. E contra esse pano de fundo, é preocupante ver o Trump já criando um cenário, levando para 2020, onde ele diz, ah, mais uma vez, o que ele fez recentemente, eu sou amigo dos militares, eu não sei como os militares acham isso. Então, já estamos indo em direção ao cenário onde a eleição se torna uma questão. Então, voltando ao segundo tema aqui, o que populistas fazem quando ganham o poder e têm poder? Uma visão muito comum entre os liberais é que esses atores têm ideias tão simplistas sobre políticas. Uma vez que eles entram no poder, eles vão ver que todas essas promessas demagogas não podem ser mantidas, as políticas não funcionam. Então, ou moderam, eles se tornam mais racionais, ou eles permanecem com essas políticas malucas que fracassam, os apoiadores vão ver que as coisas fracassam. Então, o problema se resolve de alguma forma ou outra. Ou então, uma variação. Por exemplo, todos os populistas são contra a elite, uma vez que esses atores estão no poder, eles em si tornam-se à elite, e eles não conseguem permanecer com esse discurso anti-elitista, eles vão ter que abandonar. Então, o problema se resolve de alguma forma também. Então, é uma ideia meio confrontadora, mas é um erro profundo. Temos um outro exemplo. Na nossa era de populistas e poder, no poder, não apenas conseguem governar, mas governam como populistas, ou seja, como atores que não reconhecem a legitimidade da oposição, de uma oposição. Por exemplo, alguns mais óbvios, no contexto europeu, na Turquia, na Polônia, por exemplo, o exemplo de esquerda, eu não preciso nem falar qual país na América Latina seria um populista de esquerda em poder, e que levou a um desastre terebroso. Por exemplo, nós temos, por exemplo, o Modi, que vai nessas linhas indonacionalistas, mas esses casos mostram que nesse momento existe uma coisa que você pode chamar de arte populista de governo, um conjunto de técnicas no qual esses políticos consolidam seu poder e, de certa forma, também aprendem uns com os outros com relação sobre como implementar esta arte. Então, eu gostaria de rapidamente mostrar alguns desses elementos desta arte do governo populista. O mais óbvio é que todos esses atores populistas sempre vão ir contra qualquer crítica de instituições independentes, a mídia, a Constituição, sempre dizendo, nós fomos eleitos, vocês não, e nós somos os únicos que, de fato, representam os povos. Isso não é nenhuma novidade. Por exemplo, Napoleão, no século XIX, falou a mesma coisa sobre a crítica, a mídia, a imprensa francesa que o criticava, mas existem outras coisas também. Por exemplo, primeiro, todos esses atores que tiveram poder e onde as forças que eram contra eram fracas demais, eles simplesmente sequestraram o Estado tentando, por exemplo, eles tentaram substituir atores. Então, sempre dizendo que nós somos, de fato, as pessoas que representam os povos. Eles vão dizer, muitos outros partidos conseguem fazer isso, mas não é um país especificamente populista, mas eles podem fazer isso dizendo, olha, o Estado está aí para as pessoas, para os povos. Nós somos os únicos que representam os povos. Então, nós assumimos que os povos são as pessoas. se tomamos conta disso, não são as pessoas. Então, não há nada errado aqui. Agora, muitos vão dizer, muitos, agora, populistas vão fazer isso com uma aligação específica. Lembram-se, do get-go, nem todos os cidadãos são os povos. povos, apenas algumas são povos verdadeiros. Se apenas algumas pessoas têm benefícios, não há nada de se envergonhar. É assim que as coisas têm que ser. Terceiro, e muito óbvio, se existe algo indo contra, protesto da sociedade civil contra esse governo populista, fica claro que todos seguem um manualzinho que Putin usou no começo. Toda vez que as pessoas iam falar contra os governos populistas, os governos aí vão dizer, ah, não são cidadãos verdadeiros, não são protestantes, não são pessoas protegendo. você vão ver que são haters, são todos manipulados por forças de fora. E aí você pode dizer sempre, ah, é a CIA, é o Soros, sempre é um favorito aqui nesse contexto, mas não há limites aqui. Alguns vão lembrar aqueles protestos em Istambul, as pessoas protestando contra a reestruturação aqui. O que o governo Turco fez aqui? eles chegaram e falaram, ah, não são cidadãos verdadeiros e contra essa política. Tudo já foi organizado, obviamente, pela Lufthansa, a companhia aérea alemã, pois eles também estavam criando esse, construindo esse aeroporto maravilhoso que estavam dando um impulso para, enfim. Então, a Lufthansa, de fato, eles falaram que era a companhia da Lufthansa. Então, mais uma vez, indo além desse elemento real político, há uma dimensão simbólica sobre por que os políticos populistas têm que fazer isso. Se você disse, nós estamos aqui para representar os povos, por definição, não pode ser verdade que as outras pessoas são contra. Então, de certa forma, moralmente e simbolicamente, você vai tentar deslimitar, você vai tornar esses protestos ilegítimos. E aí, os governos vão dizer, olha, nós fomos eleitos, vocês podem mostrar satisfação, mas se você quiser alguma coisa diferente, vocês vão ter que esperar as próximas eleições. Essas são justificações. Então, isso é política normal e democrática, mas se uma pessoa reagindo a um protesto, dizer, ou mandar um tweet, esses são ativistas pagos, como fez o Trump. Isso não é uma reação normal, democrática, pois aqui estamos dizendo, não há nada de justificar aqui. Eu não reconheço você como um ator legítimo. Vocês são cidadãos fakes, que não representam nada e não representam nenhuma oposição legítima. Então, está bom. Rapidamente, sobre o meu último tema. Eu gostaria de mostrar rapidamente aquilo que eu considero duas formas típicas onde esses liberais tendem a reagir ao populismo, que eu acho que pode ser altamente problemático. Primeiro, se você é confrontado com um presidente que mente pelo menos uma vez por dia, isso pode soar muito familiar para vocês, não? Torna-se muito tentador para os liberais dizerem, olha, a situação é óbvia. Nós temos a verdade. Nós somos racionais. sempre eles fazem fake, sempre mentem, são demagogos, fake nukes. Se você abrir o New York Times todo dia, sempre você vai ver. Se você está preocupado com a verdade, faça a sua assinatura hoje. E a verdade é sempre 40% mais barato. Então, é muito tentador usar esse caminho. Agora, para onde isso nos vai levar? Vai nos levar para uma questão tecnocrática. Aqui, a tecnocracia são atores que dizem que existe apenas uma única solução política e racional. Se você discordar, você vai se revelar como sendo uma pessoa irracional, você não entendeu nada das complexidades do mundo, não há nada de discussão. Existe apenas uma solução racional. Por que isso é tão problemática? Parcialmente, pois isso nos dá uma abertura enorme para os populistas voltar a dizer como assim apenas uma solução? Onde está o povo aqui? Nós achávamos que a democração tinha a ver com escolhas, então isso vai envolver mais ainda os populistas. E daí, se os populistas se tornam mais fortes, os tecnocratas vão se tornar mais tecnocratas, pois vão dizer que você dá a escolha e eles levam pessoas loucas para o poder. Então, idealmente, temos que dar menos escolhas para as pessoas, mais guardiões dos portões, mais restrições quanto a tomadas de decisões democráticas. Então, se os tecnocratas se tornam mais fortes, os populistas se tornam mais fortes. Círculo vicioso, e a ironia que vão dizer que temos duas extremas, tecnocracia e populismo, essas duas posições têm uma única grande coisa em comum. Ambos são formas de anti-pluralismo. Os tecnocratas, uma solução só, nada a debater. Populismo, um único povo, um único representante, se você discorda, você está traindo o povo, as pessoas, nada mais a discutir. e eu diria que a democracia normal acontece no meio. Você tem escolhas, você reconhece a legitimidade dos partidos e você também aceita a questão que a democracia não tem a ver tanto com a verdade, mas tem a ver com diferentes opiniões que têm que ser comparadas com os fatos, mas é aí. Isso me leva à minha última questão, especialmente, mas não unicamente. por exemplo, se você seguir o discurso nos Estados Unidos hoje, obviamente, você tem que ver uma série de limitações sobre como a nossa sociedade é dividida, dividida culturalmente entre países flyover e liberais. Isso é terrível. Isso leva... Nós temos que resolver isso. nós vamos ter candidatos que vão chegar e dizer que vão poder curar tudo isso. A divisão em si, até a polarização em si, não é o fim, nem uma ameaça da democracia. Se não tivéssemos divisões nas nossas sociedades, não iríamos precisar de democracia. Se houvesse um consenso para tudo, por que até ter luta política? É completamente legítima, contando que todos se reconheçam como, mesmo nas suas diferenças, como legítimos. E é exatamente o que os populistas não fazem. A divisão em si não é um problema. Um outro problema que surge aqui é, por exemplo, se você aceita a tensação, se você compra o argumento que essas divisões são de fato culturais, ou têm a ver com formas de vida. Muitas pessoas dizem, o problema são esses liberais arrogantes. Eles fazem, eles rindo das pessoas mais matutas, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí todos vão dizer, ah, minha culpa, eu realmente temos que ir para esses lugares, ver, de fato, você vai tentar ser simpáticos com todos, no centro dos Estados Unidos. Eu não vou dizer que isso não importa, que tudo pode ser reduzido à economia. O que eu quero dizer é que nós temos que tomar mais cuidado com essas interpretações culturais. Em primeiro lugar, acho duvidoso se muitas pessoas, de fato, nas suas experiências, encontram formas de desrespeito, como essas que eu acabo de apresentar. O que eles encontram é outra coisa. Eles encontram a Talk Radio, a Fox, essas organizações da mídia que dizem o tempo todo que eles estão sendo desrespeitados. Pois aí, a polarização também é um grande negócio e ela se autoalimenta e cria essas divisões no qual tudo isso existe. E depois, por exemplo, muitas interpretações de lugares que foram deixados para trás, esquecidos, ainda são muito bem entendidos por fatores básicos socioeconômicos. O que é típico desses lugares esquecidos, pelo menos nos Estados Unidos, é difícil chegar nesses lugares. É uma desregulamentação do... Por exemplo, que leva à situação onde, para você chegar nesses lugares rurais, são muito caros, muito mais caros do que do outro lado do Atlântico. E também, o que leva essas pessoas a serem esquecidas são decisões regulatórias e econômicas, por exemplo, que têm um papel importante nesses lugares. Agora, também, atores econômicos locais fizeram muito bem em termos de lobby para convencer as pessoas que todos compartilhamos uma certa forma de vida, um certo estilo de vida. Por exemplo, a Virginia, West Virginia, a Virginia Ocidental, muitos dizem, eu sou mineiro, mas meus filhos não têm que ser mineiros, pois isso é uma coisa muito insalubre. E depois, tem os lobbyistas que veem, nós somos amigos do carvão, essa é a nossa vida, o nosso estilo. não importa se as pessoas não trabalham aqui, esse é o nosso estilo de vida. São aqueles liberais, arrogantes, aqueles pessoas protecionistas que vêm criticar isso. Então, uma vez que você retira tudo isso, por exemplo, você tem os sindicatos dos mineiros, uma vez que você considera isso, tudo muda. então nós não podemos rapidamente comprar essas duas narrativas, essas duas divisões culturais, mas duas coisas rapidamente para abrir um debate aqui. Eu concordo completamente sobre como descrever a importância dessas novas clivagens. O que eu voltaria, diria, é o seguinte, como exatamente podemos descrever algumas dessas posições? Você diz que são tipos ideais, que não tem que ser fiel a nenhuma realidade política, mas se você usar termos baixos, assim, por exemplo, fronteiras abertas, temos que tomar muito cuidado. Eu não conheço nenhum partido no mundo ocidental que, de fato, defende qualquer coisa que pode ser descrito como fronteiras abertas. os alemães não dizem vamos abolir o Estado nação alemão nesse momento. E isso me preocupa, pois isso pode levar a sistemas fakes, onde vão dizer, claro que são contra fronteiras abertas, mas também são contra os racistas por outro lado, mas a única posição que de fato não existe, ninguém diz. não vamos abolir totalmente fronteiras abertas. E todos também não dizem que a globalização tem a ver com justiça. A globalização sempre foi justificada em nome de um interesse nacional. A SPC dizia que isso vai ser ótimo para todo mundo, como Tony Blair, temos que fazer isso de qualquer jeito. Tem que ser, não tem como, nós vamos ter que adaptarmos a globalização. Mas ninguém falou, ah, isso vai ser ótimo para todos os humanos no mundo. É aí que, de certa forma, eu tomaria cuidado sobre como descrevemos esse novo, essa nova paisagem que está surgindo. Muito obrigada. Eu não sei se eu tive um sucesso em tentar conseguir provocar um debate aqui, uma brigada. eu não sei se em muito ah, eu não sei se se eu tive em que se eu tive uma delusão uma delusão que eu